O mundo está também aos pés desta águia dourada, como um refrigerador aberto. Mas não muito cheio. As águias douradas, no entanto, são famosas por transcenderem a geografia e os climas e por sobreviver em quase que em qualquer lugar, contanto que seja uma região acidentada. Se esta continuar viajando para mais longe, alguma coisa vai encontrar. Um pato, por exemplo. E a próxima coisa que surge é o companheiro da águia. Que agradece pelo jantar de pato.